Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! E hoje eu estou no evento aqui em Centineado do Sul. E vou falar com o vice-prefeito da cidade de Centineado do Sul, Paulo Toutinho. Estamos no Sun, né Paulinho? É um seminário... Segurança Alimentar. Seminário de Segurança Alimentar. E isso está sendo muito importante no âmbito da agricultura familiar, né Paulinho? O que você diria sobre isso na cidade, esse evento que está trazendo um bom conhecimento até o pessoal do Ergs, sair em parceria, muita gente que trabalha na agricultura se interessando bastante por esse assunto. É muito importante trazer esse seminário, dessa envergadura, dessa importância para o nosso município. Um município essencialmente agrícola, onde a agricultura familiar é muito forte no nosso município. É de uma grande importância, temos um público bem importante, não um público muito grande, mas com muita qualidade, com muito conhecimento. E serão disseminadores dessa ideia, desse trabalho da agricultura familiar, da segurança alimentar e nutricional, que vai com certeza trazer muito conhecimento para os nossos munícipes aqui em Centineado do Sul. Paulinho, a gente vendo isso aí, a gente sabe que é uma luta constante hoje em dia, tentar produzir sem o agrotóxico e tentar trazer de volta para o campo muitos jovens que saíram. Aumentando essa demanda dentro de um município como Centineado do Sul, que é um município agrário, há possibilidade de um projeto de cooperativismo futuramente? Com certeza isso é muito importante, nós já temos alguns agricultores conseguindo o selo de produto orgânico, que hoje estão aqui já expondo seus produtos, em seguida estão recebendo o selo de produto orgânico. Isso vai com certeza ir para uma cooperativa, para uma associação forte de produtores de produtos orgânicos, da agricultura familiar. Isso é iminente. Ali adiante vamos ter sim uma associação, uma cooperativa, um centro de vendas na beira do asfalto aqui da 116, que margeia nosso município. E com isso, com certeza, impulsionar esse trabalho da agricultura familiar do nosso município. Qualidade de vida e geração de emprego, né Paulinho? Qualidade de vida e geração de emprego para os seus familiares, para a agricultura familiar, e com isso conseguindo evitar o êxito rural que os nossos jovens migram para a cidade, que deixem o campo, que abandone a nossa agricultura familiar, que é de raiz, que é da nossa terra. Muito obrigado, Paulinho. Sucesso aí com esse evento. Sucesso com o município de Sentinela do Sul. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter vindo e com certeza traz também conhecimento ao nosso evento. Toca pra diante, Indiada Buena!